Olha ali! Meu Deus, que susto! Fala galera, tio Dudu do grupo Pescadores Raiz aí, do canal do YouTube Dudu Ideia Casal Raiz Vim aqui fazer um agradecimento pessoal, do recebido meu, tá? De um novo parceiro aí Costa Norte Iscas Artificiais, mostra aí o material de qualidade dos caras Isso aqui é um Shed Group, tá pessoal? É uma novidade que eles estão lançando aí Aí é convite do meu amigo aqui, o Ferraz, do grupo Pescadores Raiz também Eita! Viemos aqui no lugar secreto, tá? Pra testar a eficiência das iscas Um produto de muita qualidade, que vai ter no link ali pra vocês depois A gente vai estar demonstrando mais, tem o Camagrub também, né mãe? Olha só, top aí o produto do cara Vamos testar! Desde já um agradecimento especial pra eles aí Costa Norte Iscas de São Paulo, pro meu amigo Neto Baites também Dali de Torres, tá? Do Passo de Torres Vamos pra cima, vamos experimentar o material, vamos ver se é eficiente pra indicar pros amigos aí Isso aí, vamos botar na água e vamos ver Não era? Olha aqui ó, veio atrás Veio? Veio atrás, saiu Você não viu? Olha ali! Meu Deus, que susto! Gravei? Meu Deus, o bicho veio atrás Que susto que eu levei e ela veio aqui Vai! Ai, que susto! Daqui a pouco ela pega Olha ali Tá ali ela, tu viu? Trairão, gente, vai vir Vai vir na primeira queimontagem Com nós é ao vivo Com nós é ao vivo, gente Basta a Norte Iscas O rio tem traíra aí mesmo Trairão O tamanho? Ai, que susto que eu levei O bicho tava aqui, nós olhando pra lá e o bicho tava aqui É isso que eu tô com óculos É isso que é boa, hein? Aham, é isso que é boa É um peixe, é um peixe É um peixe, imita perfeitamente um peixe Escapou bem na beirada, né? Uhum Ela pode estar choca porque ela não mordeu pra ferrar Ah, sim Entendeu? Ela mordeu por cima Mas ela é traíra? Será? Não, é grande que você não tô vendo Porque eu tô com óculos, ela é bem pretona assim Um quilo e meio, mais ou menos Essa vai vir Será que já tá choca? Já Não, mas ela vai vir E essa aqui vai valer ponto pro torneio do Edivaldo, hein? Uhum De ela, vamos soltar ela e vamos pegar Olha aqui Peguei Pegou? Tô vendo Aham Peguei na puxada, na tocada Aham Aham Vai, Dudu Eita Olha a isquinha aí, pessoal Aprovou a isca, Dudu A isca é top, grisado Aí Show de bola Isca top Olha bem, galera Olha a ferrada do peixe Uhum No Shed Grub Olha que traída saudável Top, hein? Vamos medir ela e vamos soltar, galera Uhum Costa Norte, iscas, hein? Casar raiz É parceria de sucesso Uhum Olha ali, ela pegou Bem pegado Tá, galera Tá, vamos medir Vai para a vida Vai para a vida Vai para a vida, amiguinha Medida é conferida Olha Tá, galera Olha Foi Uhum E ela já sai nadando Agora eu quero pegar essa ali Agora eu quero pegar a mãe dela Quero ver uma de verdade, hein, Dudu Não, agora tu vai ver a mãe dela Ô, avó Tenho Tenho A bisavó Ó Ó, de novo Peguei, peguei Sério? Ah, não, Dudu A isca cai na água e elas pegam Que palhaçada É a mesma, Dudu Peguei não, menor Aí tem É outra Aí, olha aí Aham Essa é menor Olha aí O que que é a isca, gente Ah Olha o que que é essa isca, Costa Norte Já pensou, cara? Boa Muito boa Cara, a isca não existe, velho Essa isca aqui é bucha, hein Olha aqui Trairinha Deixa eu soltar Não vou nem medir, né, Déf Essa aí é pequena O que que é a isca, pessoal? Aí a gente fala Quando se fala em eficiência de isca O pessoal fica Ah, mas é que tem isso que é tudo igual Não, senhor Não, não é Não é igual, não Olha aqui a trairinha Jovem, já com ovo, ó Uhum Vamos deixar produzir Pra aumentar a população, hein Vai pra vida, vai Tu viu que o cara bate E eu vou dizer pra ti Porque ela lá não veio ainda Porque ela é muito grande E ela tá choca Mas ela vai vir Olha, cara Sai tudo espinho, né? Cuida agora Pegar uma grandona Pra pode me deitar Ó, peguei Pegou? 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 Tô vendo Aham Meu Deus, aham Nossa É grande, hein É Ah, essa é grande Eita, vai Essa aí tá bonita É os bonitos pescadores raízes, né Não tem? Ai, que linda Nossa, Dudu Não tem, né, meu Ah, essa tá que tá, hein Vira pra cá, bicha Olha aí Olha aí, galera Eita, bichona Que que é uma isca de verdade Olha o bichão Aí, Costa Norte Ah, que linda Vai deixar pro torneio essa ou não? Vou medir pro torneio Agora vamos pegar o alicate Que essa aqui já dá acidente Aí, galera Olha que coisa mais linda do treirão Aí, Costa Norte Olha o que que é a isca A isca trabalhando Vou pegar o outro alicate De bico pra tirar da Oh, Ferraz, velho De folga, aproveitando Aí sim, Dudu É tri, né Aí, galera Todo cuidado é pouco Bicho é bruto, né Olha os dentes Bicho grande, olha aqui Olha quantas bocadelas já deu no alicate Aham Aí tu imagina se o cara não tá com Até o dedo Aham Sempre com cuidado Pra não machucar, né Ó Olha aí, ó Peixe 100% sadio Agora vamos medir Quarenta aí Deixa eu ver aqui Quarenta Dois Quarenta e dois Aí, ó Pescadores de arroio Mais uma Dia 27 De setembro De dois mil e vinte e dois Olha aqui Olha aqui Nossa, essa aí tá gordacha E sabe o que chama atenção, Ferraz? Sim Como elas tão saudáveis Pois é, né Olha como saudáveis Traíra gorda Limpa Bem limpinha mesmo Limpa Tilapia Alguma coisa que cai ali Tem uma soltura aqui Aí, ó Galera, ó Olha o bichão aí Ah, essa aí tá bonita, hein Já foi Olha só que aí dentro Eita Vamos de novo Outra coisa, Felizada Ó, a durabilidade da isca, ó Já pegou três traíram E nem sinal de machucar ela, ó Então a isca é boa E tem durabilidade É a grandona É a grandona? Soltou? Fugiu? É a grandona Pegou Ai, veio até ali Arrebentou Levou tudo embora Nossa Ah, isso só tem o risco de acontecer Vocês viram o tamanho, pessoal Do trairão? Ai, ela veio até aqui E bocou Não tem que botar Aquele coisa de ferro aí Vocês viram o tamanho, pessoal? Aí, ó Levou tudo embora Traíra grandona, ó Show de bola Que adrenalina Você foi Legou? Eita Ai, não vai fugir Ai, bicha, não foge Ai, Deus, o livro Ela se enrolou no mato Ela tá no mato Mas ela vai sair Vamos tirar Se enrolou no mato Tem um passado Tá frio Tá frio aqui É raiz o bagulho É CMC E é pescadores raiz E não tem pra ninguém Ai, ela se enrolou ali É Vamos lá, galera Vamos lá Que raiz é raiz Não tem muito Cuidado Olha aí, Dudu Top Que bichão Olha a CMC trabalhando aí, pessoal Sempre, né? Deixa eu filmar bem aqui, Dudu Peraí 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 Não, assim Isso, assim Tirar uma foto aqui dela Com a boca na CMC Ai, que lindo Já deu uma foto Assim Show de bola, hein? Cuida ali pra não pisar na isca Cuida aí Ai, que bonito Mas tá bonito ainda, Dudu Nossa Que bela espécime Dá um alicate lá Pegou? Pegou Nossa Vai na mãe Brigona Pequena nada Não é pequena nada, Dudu É boa É os gurias, hein? Casal raiz CMC Ai Que bonita E aí, Ferraz Abriga Preto também Essa isca é boa, hein? Olha só Bonitaça Mais uma pra coleção Olha o gatinho Vou pegar Bom, galera Então aqui a gente tá encerrando esse vídeo, tá? Com mais um agradecimento aqui, ó Costa Norte Costa Norte, tá? São Paulo Nosso amigo aí, ó Dos GIG Group Nova sensação do momento Isca totalmente funcional Muito boa Mandar um abraço também pro Neto Bites Nosso amigo Do Passo de Torres aí Pela parceria com o nosso canal aí Casal Raiz Dudu Ideia Isso aí É a primeira de várias pescarias A gente fez questão de fazer esse vídeo Pra mostrar a eficiência pra vocês Um dia que tinha tudo pra não pegar peixe, tá? Um dia fresquinho, né? Uma temperatura um pouco baixa Vento Mas a isca mostrou que é produtiva mesmo Funcionou Espero que gostem do vídeo aí Bastante ação E emoção também Testada e aprovada Vem com nós que é sucesso Casal Raiz E Costa Norte Iscas Isso aí Até a próxima